A operação teve como foco os povoados Ipuiru e Itabocal, ambos pertencentes à cidade de Tumtum, estante cerca de 484 quilômetros da capital. O objetivo é localizar um grupo criminoso que vem atuando na região central do estado. A operação policial contou com a presença de cerca de 20 policiais, a maioria aqui da região central do Maranhão e com apoio das polícias civil e militar. Durante a operação foi usada inclusive uma reta escavadeira e encontrou armas de grosso calibre. As armas de grosso calibre estavam em posse de um homem identificado como Daniel, que foi conduzido pela polícia civil. A região já está há mais de três dias sob os olhares de um forte aparato policial. O comando da polícia civil e militar não repassaram maiores informações e nem detalhes a respeito dessa operação, pois ela ainda continua em andamento. Legenda Adriana Zanotto